Entregue ao casal de pastores Eu queria chamar o pai e a mãe aqui Aqui a frente Quem está apresentando não sou eu Quem está apresentando é o pai e a mãe Eles estão vindo espontaneamente, voluntariamente Apresentar a filha ao Senhor Não sou eu, o pastor, que está fazendo isso Eu estou apenas orientando É o papel dos pais apresentar Eles querem apresentar a filha ao Senhor Então eles vão fazer isso Qual é o seu nome? Para vocês, não de concordância, os dois Para todos os outros concordância Então, estenda com as mãos a igreja até a vida da Eloá Repitam comigo Nós como igreja Nós como igreja Cumprindo princípios bíblicos Cumprindo princípios bíblicos Concordamos com a família Concordamos com a família E apresentar a Eloá E apresentar a Eloá Decidir Decidir Apresentar Apresentar A minha filha ao Senhor A minha filha ao Senhor A partir de agora Eu tenho uma dúvida A responsabilidade Eu tenho uma dúvida A responsabilidade Eu sei que ela pertence ao Senhor Eu sei que ela pertence ao Senhor E tem que educá-la No caminho do Senhor No caminho do Senhor A partir de hoje A partir de hoje Eu rejeito Eu rejeito Toda a maldição Toda a maldição Eu rejeito Toda a infernidade Toda a infernidade Contra o mal Sobre a vida da minha filha E apresento Apresento Ao Senhor Para que eu eduque Meus caminhos Meu Senhor abenço Eu sei que ela é possível Eu morro de jeito a Deus Amém Vai calar aqui por favor Fica a vista Agora pega ela Levanta ela O máximo que você puder Como ministro do teu Evangelho Em concordância com a família E com a igreja Nós apresentamos a Elah O Senhor Essa criança te pertence Sobre ela está a tua bênção Oh meu Abençoe ela No primeiro ao último dia Amém Que por onde ela andar A sua bênção Acompanhe A vida dela Amém E nós apresentamos Em nome de Jesus Amém Ela te pertence Senhor Amém 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 Amém